Onde o Fluminense sagrou-se campeão aqui do Campeonato de Matuzinho 2016. Estou ao lado do Wagner aqui, o secretário de esporte aqui de Matuzinho, onde o Wagner vai falar, vai analisar, vai dar a sua sugestão aí sobre essa grande final aqui que aconteceu aqui hoje. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Alain. Prazer falar com você novamente. Ano passado estávamos aqui juntos, né, no final. E esse ano mais um trabalho brilhante aí do Fluminense. A gente sabe que o campeão, não por acaso, tem uma estrutura. E parabéns mais uma vez. Isso. Na outra vez que nós tivemos aqui, a secretaria estava em cima, né, em cima. Estou dando a moral, dando a força. E esse ano o trabalho foi mais à frente ainda, né, Wagner? Esse trabalho desse ano, além de organizar a Liga Desportiva, a gente também ajudou na premiação da prefeitura, ajudou na premiação da competição, pra brilhantar mais. É, né, e quais são os planos, vai? Quais são os planos da Secretaria de Esporte para 2017, que é em Matuzinho? Da continuidade ao trabalho, nosso prefeito foi reeleito, e esperamos o apoio da população, compreensão, porque nós somos carentes mesmo do esporte, mas a gente está aí pra aprender e melhorar. Isso. A Rádio Imperatriz agradece o senhor mais uma vez pela reportagem. e desejando ao senhor boa sorte e bom trabalho aí no ano de 2017. Beleza, Alain? Obrigadão. Alô, falei com o Wagner aqui, ó, secretário de esporte aqui, de esporte Matuzinhos aqui. Um abraço a todos aí. Adriana, presidente da Liga de Matuzinhos. Ótimo. Essa que nós estamos atrás dela. Adriana? É disso. Prazer, Adriana, né? Obrigada. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta aqui, ó. É a final de jogo aqui já. O pessoal tá, a torcida, praticamente o campo vazio. Estamos aqui com os diretores aqui de clube, né? E vou falar aqui com a Adriana, presidente aqui da Liga Desportiva de Matuzinho. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco dessa final, desse jogo, essa importância da Liga, essa ligação com a Liga, com os clubes de Matuzinho. E mais uma tarefa cumprida, né, Adriana? Sim, mais uma tarefa cumprida. No meu caso, a primeira. Eu comecei na Liga de Matuzinhos esse ano. Essa competição a gente começou um pouco tarde, mas a gente contou muito aí com a participação efetiva dos dirigentes, dos clubes, pra que a competição acontecesse. Foram só seis equipes que participaram, porque a gente já estava com um prazo um pouco complicado pra poder iniciar mais tarde. Então, a gente conseguiu organizar e, graças a Deus, deu tudo certo. A gente não teve nenhum problema, né, extra-campo. As partidas aconteceram tranquilamente. As duas equipes que chegaram à final, de fato, representaram o que de melhor aconteceu dentro da competição. Agora o Fluminense vencendo essa segunda partida. também foi a equipe que fez a melhor campanha, né? Então, assim, o resultado, dentro do que ocorreu em toda a competição, já esperado. Mas a equipe do Cruzeiro, surpreendentemente, fez um trabalho espetacular, né? Depois de muitos anos sem participar da competição, e já com esse retorno, chegar a uma final e uma participação excelente, né? Que aconteceu, que a gente acabou de ver. Então, pra 2017, a expectativa é que seja melhor ainda. É, né? Por ser uma mulher comandando a Liga Desportiva, há alguma dificuldade? Qual que é a dificuldade que você tem na Liga? Quando se trata de uma mulher ser presidente da Liga? Na verdade, eu ainda não tive dificuldade nenhuma em relação ao fato de ser mulher. Eu tenho contato muito com o apoio dos dirigentes, dos atletas. Então, assim, essa diferença de gênero, ela não teve efeito nenhum aqui na Liga, não. Mas serve como modelo aí para as outras regiões metropolitais? Sim, serve. Que Sete Lagoas também tem um presidente, né? A Rosiléia. Então, a gente espera que mais mulheres possam fazer parte das Ligas. Que a gente também tenha um olhar diferente. Aos poucos, a gente vai trazendo uma nova forma de trabalho. A gente tem buscado muito a melhoria da gestão, do funcionamento da Liga. E auxiliando também os clubes para um trabalho mais focado na gestão, na estrutura organizacional. A Rádio Imperatriz, mais uma vez, agradece a senhora pela entrevista. Desejando a senhora aí um bom futuro aí futuramente para 2017. E que a senhora repita esse grande trabalho deste ano. A gente agradece a participação da Rádio Imperatriz. E conta aí com o apoio para 2017. A gente já começa o planejamento de 2017 ainda nesse mês de novembro. A gente já vai definir as competições, o plano de trabalho para 2017. Então, a gente espera fazer um bom trabalho e melhorar para a cidade toda. Isso, eu falei com a Adriana aqui. É presidente da Liga Desportiva do Matosinho. Fazendo esse grande trabalho aqui junto à Liga Desportiva. E também se viu como modelo para as outras ligas metropolitanas aí. Para colocar a mulher. Porque a mulher, além de ser competente, é muito dedicada. E é muito disciplinada aí no que faz. Um abraço. Muito obrigada e até o próximo. Isso, é isso aí. Boa tarde a todos.